E sabe no teu pensamento você vai dizer Meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel Na verdade a minha... Muito bem, aqui ó Eu tenho convidados especiais pra vocês, pra cantar agora Antes, eu quero apresentar pra vocês o seguinte Eu estive viajando e os lugares que eu vou viajando, fazendo show Eu gosto sempre de mostrar pra vocês Sempre eu gosto de mostrar Então veja, onde eu fui a última vez Onde eu fiz o show, veja lá Estive em Santa Cruz do Capibaribe, no Pernambuco Uma cidade acolhedora de um povo fiel e carinhoso Numa festa bonita dedicada a Nossa Senhora Aparecida Eu fui convidado pra fazer o show E olha, foi um show muito bonito Com a participação de muita gente Da cidade e da região Padre Márcio foi quem me recebeu com muito carinho A quem eu realmente peço orações Envie meu abraço Agora, acompanhe comigo um pouquinho do show Veja quanta emoção Quem joga vem? Só de olho Só lá, tô vendo Levante Cristo alto, vem mais alto 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 Você acredita? Então canta! Por aqueles que agora são felizes, por aqueles que agora acham, por aqueles que agora nascem, por aqueles que agora não adoram. Vá-me com Deus, vá-me com Deus, Ele vai ajudar você, eu te trouxe aqui, para aliviar o seu sofrimento. Por aqueles que agora nos dão, por aqueles que agora acham, por aqueles que agora acham, por aqueles que agora não adoram. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrir. É o seu lado, fiel no seu ser, possa Ele cada dia mais ser outro Cristo para esta comunidade. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrir. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrir. Ave Maria, cheia de graça. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrir. O mundo pode até fazer você chorar. 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 Ninguém entra no galinheiro, no buleiro, ninguém põe o pé O rei do terer é o marmissé Eu não me conformei com a situação, peguei o carnizé, cortei o esporão Agarrei o bichinho e amarrei pelo pé, ele deu um pulinho e fez que-que-que-que-que Eu não me conformei com a situação, peguei o carnizé, cortei o esporão Agarrei o bichinho e amarrei pelo pé, ele deu um pulinho e fez que-que-que Que-que-que-que-que Que-que-que-que Que-que-que-que Ninguém entra no galinheiro, no buleiro, ninguém põe o pé O rei do terer é o marmissé Ei, que beleza! Moacir e Sandra, que beleza, obrigado! Sandra, muito obrigado! Moacir! Obrigado, viu? Olha que beleza, olha aqui, deixa eu mostrar o CD aqui Eu tava vendo o CD e um monte de músicas aqui, olha que interessante Como é gostoso a gente poder resgatar esse tipo de música, esse tipo de canção, né? Exatamente Porque, na verdade, o Brasil foi invadido com um sertanejo tão comercial, tão comercial, tão comercial Que a gente não consegue mais, de repente, fazer, botar essa música caipira, sertaneja, ingênua, né? Tá difícil E a música raiz, ou samba de raiz, ou a caipira de raiz, é a melhor música Porque é a música que fala das coisas da nossa terra É isso, olha gente, isso que você fala Fala da coisa da nossa terra, fala da família, fala de casa, fala de coisa Eu tenho muita tristeza, eu estou falando, são eles, eu tenho muita tristeza Quando eu escuto essas músicas sertanejas que fala Bebida, levar pra mulherada, trancar não sei aonde e fazer com aquilo Tá, pelo amor de Deus, tá difícil E aí o que acontece? E fica tão difícil a gente colocar na televisão, colocar no rádio, colocar no coisa Algo de qualidade, algo de qualidade Olha que bonito, essa coisa que vocês cantaram Você falou, essa música é de quem? Um dos compositores é o Luiz Gonzaga, o sonfoneiro Luiz Gonzaga, veja que coisa, veja que coisa E é uma coisa tão bonita, ingênua, né? E você ainda termina, que o rei do galinheiro é o Garnizé É o Garnizé Vocês conhecem o Galo Garnizé ou não? É o Garnizé Tem um Garnizé O padre tem Galo Garnizé? Você cria Galo Garnizé? Ah, meu Deus do céu Meu Deus do céu Não é possível Galo Garnizé, né padre? É o galo mais empinado que tem, né? Como é baixinho? Baixinho e vocado Baixinho e vocado, é verdade A fala que você é o Galo de Garnizé A gente já falou que eu sou o Galinho Garnizé dela, né? É, tá vendo? É o rei do galinheiro É o Galinho Garnizé Mas deixa eu te falar Olha que interessante Olha que as músicas Moio de Repoio Moio de Repoio É uma receitinha mineira, caipira Que a nossa amiga Beth Bissoli fez E retrata exatamente Faz um trechinho, um pedacinho Quero ver Cantar junto com a gente Presta atenção Vou ensinar uma receita, caipira Pra vossos se preparar Os ingredientes são muito simplinho Capricho é o principal Moio de Repoio No ar e oio Esse é o nome do prato Modo de fazer É bem facinho Basta saber dar um trato Mantenha um zóio Oia na panela Outro zóio na janela Mantenha um zóio Oia na panela Outro zóio na janela Diz que comer Diz que coçar Diz que é só começar Parmoço é Chama o rapaz para almoçar Ah, olha que beleza Não dá pra ficar escutando isso o tempo todo Olha que verdade Olha, gente Que bom Que bom que ainda tem artistas como vocês Isso é muito bom Muito bom Hoje eu tô realizando um sonho É verdade Porque eu sempre adorei o seu trabalho E hoje a gente tá tendo a oportunidade De dividir palco E olha, eu tô achando tão bonito vocês aqui Porque é o seguinte Eu queria muito Eu vou fazer um apelo pra vocês Eu queria que vocês chamassem Moaciria Santa Pra fazer show Sabe por quê? A gente tem que resgatar essa música A gente tem que resgatar A ingenuidade Da música Que leva a cultura Pra dentro da nossa casa De verdade, gente De verdade Ó, eu cansei Vou falar de novo, hein? Eu cansei dessa música sertaneja De não sei o que aí Que é coisa Não cansei mesmo Cansei Eu queria que a gente pudesse de novo Estar escutando músicas assim Que a gente pudesse colocar uma música Pro filho da gente escutar Que a gente pudesse colocar uma música ali Pra gente poder crescer dessa forma Com cultura musical, né? Com cultura musical E engraçado A música Moe de Repoio A gente resgatou nesse segundo CD Ela faz parte do primeiro CD E é a música predileta das crianças Então, é verdade É verdade É muito interessante Esse telefone aqui que eu posso dar? Pro show? Esse telefone Não, esse Não, o telefone de show Vamos lá, de show Atenção aqui, telefone de show 11 3221 0727 Vai, repete 11 3221 0727 E o nosso site? O site? Moacirisandra.com.br Só que o meu nome é com Y Y Não é qualquer Moacir, não Moacirisandra Moacirisandra.com.br Eu quero que você Olha, escuta Você que vai fazer aí na sua cidade O evento Aniversário da cidade Aniversário da festa da padroeira Leva Moacirisandra Pra fazer o show Sabe por quê? O pessoal vai se encantar O pessoal vai dançar O pessoal vai cantar junto Vai ser muito bonito Muito bonito mesmo Leva pra fazer o show Aí na sua cidade Eu sei que Tem muitas festas Muitas festas acontecendo No Brasil todo Festa de aniversário da cidade Festa de Padroeira E olha Leva Prestigia mesmo Prestigia mesmo Faça com que a gente possa ter Realmente Música de qualidade Nos eventos da gente Tá bom? Aqui Vocês vão cantar mais Tá muito bom mesmo Aqui ó Mas eu vou ter um recado Pra dar Um recadinho rapidinho E a gente volta Aqui ó Gente Eu tô com o Moacirisandra Aqui Que tem esse trabalho bonito Né? De músicas realmente Que faz a gente Se divertir Faz a gente realmente Entrar em contato Com essa música de qualidade Eu vou dizer E vou repetir Quer um show bonito Na sua cidade? Vai chamar o Moacirisandra No telefone Como que é? 11 São Paulo 3221 0727 0727 E o site? Moacirisandra Moacirisandra E Moaciris é com Y 0727 0727 0727 0727 E lá tem todos os contatos Todos os contatos E fala diretamente com a gente Fala Não tem nada Aquele negócio de empresário Não Atenção Porque tem Eu quero que eles cantem agora Uma música linda Todo mundo conhece Mas eles cantam Porque na voz deles Tudo fica com Colorido E com jeito diferente Canta pra gente Ave Maria Ave Maria Ave Maria Vem La Tia Vem La Tia Freta Amo Minus Amém.